Beleza? Tranquilo pessoal? A continuação aí pessoal, mais um videozinho aí Dessa vez aí nós vamos fazer aí o engatezinho padrão, correto aí A maioria das vezes a gente tem que fazer, procurar fazer ele No vídeo anterior eu mostrei algumas situações que você talvez vai ter que engatar aí de travessa Seja um corpinho cavalo meio de lado e tal Mas dessa vez aí pessoal, engatezinho padrão aí, certo? Uma dica valiosíssima aí nesse vídeo pessoal Dicasinha que vai salvar muita gente aí Com prejuízo aí, de uma situação aí que não é muito legal Que às vezes é de derrubar e eu implemento, beleza? Então, vamos lá, simbora! Aí galera, pra você que tá começando aí, ó, entendeu? Pra você que tá começando Sempre manter o cavalo mecânico e alinhadinho que o implemento, beleza? E é isso aí Se você alinhar aí, você vai fazer o engate aí, tá pessoal? Devagar, sempre devagar pessoal Não precisa pressa, tá? Beleza pessoal! Nesse ponto aqui, a dica chave aí que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte pessoal É uma dica que salva muito aí, certo? É uma dica que nessa operação é valiosa, pessoal, demais Tem muito cara aí que tá na estrada muitos anos, certo? E não para pra pensar ou talvez não ouviu uma dica assim bacana demais Que é o seguinte pessoal Engatou, antes de você fazer qualquer coisa Conectar as mangueiras Antes de você subir o pé do implemento lá O pé de apoio lá O que é que você vai fazer? Engatou pessoal, você ouviu aí Estalo, certo? O engatinho O que é que você vai fazer? Vai pôr a primeira, certo? E vai tentar sair, pessoal, ó Tá certo? Então você vai ver Essa confirmaçãozinha que você tem aqui, ó Certo? Tira o pé devagarinho da embreagem Não vai danificar o cavalo de forma alguma Certo? Então você põe a primeira, pessoal E faz isso aqui, ó E tira o pé um pouquinho Tá vendo? O trem conectou Né? Trelou certinho aí Como fala no linguajar aí da galera aí Trelou de acordo certinho O cavalo não sai, pessoal Porque já travou Certo? A quinta roda já travou No piro rei Então beleza Depois de você dar a confirmaçãozinha aí Aí bacana, pessoal Já dizem o padrão Desceu Certo? Você vai vir conectar as mangueiras Certo? Eu gosto sempre já de conectar as mangueiras, pessoal Porque também Dependendo do implemento Já vai carregando aí o balão do implemento Certo? Bote elétrico Conecta a outra mangueira aqui, pessoal Tem muita gente aí, pessoal Outra dica, ó Aqui na conexão da togueira Tem muita gente aí Que só conecta, pessoal E não roda Essa porca aqui, pessoal Essa porca aqui É que vai fazer travar Pra que não deixe sair o implemento Certo, pessoal? Pra que não deixe sair aqui o conector do engate rápido aqui Às vezes tem alguns colegas aí Que só deixa assim, certo? Só conecta Mas aí você tem um risco maior, pessoal De alguma coisa bater aqui De repente alguma coisa bater aqui Desconectar, certo? Então pra isso que serve Essa arruela Essa porca aqui, beleza? Aqui você não consegue tirar Então dica de segurança aí, pessoal Às vezes é umas coisinhas pequenas Que causam dor de cabeça grande, galera Beleza? Você conectou lá O conectou lá Vem aqui, pessoal Dá uma verificadinha No gavião, certo? Então verificou Tá travado corretamente Alguns modelos de quinta roda, pessoal Tem essa travinha Você vai vir aqui Certo? E ó Passou Certo? Então ó Tá passadinho Pra que a trava não saia Certo? Não saia aqui E alguns outros modelos aí, pessoal Da Jost, por exemplo Já tem a travinha Que já é a pecinha de ferro De metal Que automaticamente Quando o gavião já entra lá Ela automaticamente baixa e já trava Certo? E aqui agora, galera O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui Bacana Vai vir aqui E vai recolher O pé do implemento Certo? Vai jogar aqui No nívelzinho mais baixo Certo? E lá Vai colocar Recolheu aí, pessoal Certo? Vai recolher aí Os seus dormentes Zinho aí, certo? Os seus palcinhos aí Pra poder você Utilizar a outra hora aí Certo? Recolheu aí, galera Guardou Bacana E é isso, pessoal Tá pronto aí O engate Tá feito o engate aí Bacaninha De uma forma correta Você perdeu o pé Do implemento Então você vai fazer o engate Que padrãozinho Engatou ali Põe uma primeirazinha Pra você confirmar realmente Que o cavalo tá engatado Porque já teve situações aqui na empresa Da galera achar que tava Engatado E não tava, pessoal Certo? Aí não tava engatado Porque o cara não deu a confirmaçãozinha Lá Botou a primeira e tentou sair Foi lá Conectou as mangueiras Veio aqui Subiu o pé Da gaiola Aqui no caso da gente E foi sair Quando foi sair Chegou a derrubar quase a carreta no chão Chegou a danificar a mesa da quinta roda Já expliquei pra vocês aí Que aqui é a mesa da quinta roda Certo? Então é isso aí, pessoal A dica é essa aí Dica bacana Uma coisa simples Não custa nada pra você Mas vai evitar uma dor de cabeça enorme Que você vai ter aí Certo? Então é isso, pessoal O vídeo de hoje foi esse aí Beleza? Espero que vocês gostem aí Que vocês tenham gostado do conteúdo Beleza? Me ajuda aí no compartilhamento Galera Compartilha aí Que a galera que vocês sabem Que gosta do conteúdo aí Relacionado a esse ramo aqui Beleza? E é isso aí Tamo junto, pessoal Até o próximo vídeo aí Qualquer coisa aí De dúvida aí Deixa nos comentários Pessoal Abraço a todos aí Até o próximo vídeo Valeu